Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Decadron. Composição do medicamento. Cada comprimido de Decadron 0,5mg contém Dexametasona 0,5mg. Ecipientes, amido, lactose monoidratada, fosfato. De cálcio de básico de hidratado e xerato de magnésio. Cada comprimido de Decadron 0,75mg contém Dexametasona 0,75mg. Ecipientes, amido, lactose monoidratada, fosfato. De cálcio de básico de hidratado, xerato de magnésio e corante vermelho FDC nº 3. Cada comprimido de Decadron 4mg contém Dexametasona 4mg. Ecipientes, amido, lactose monoidratada, fosfato. De cálcio de básico de hidratado e xerato de magnésio. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!